E enquanto isso No enquanto isso desta semana o ex-presidente Lula do PT concedeu entrevista a Globo News Durante a entrevista ele foi questionado sobre um possível arrependimento por ter escolhido Dilma para ocupar a presidência Visto que ela não foi nem mesmo vereadora antes de ser presidente E Lula, mais uma vez, saiu em defesa de Dilma, ou melhor, Dilminha, como ela é chamada carinhosamente por ele Veja, se para ser presidente da república a pessoa precisasse ter sido vereador, ser sido deputado O país não teria problema, porque sempre teve assim O país precisa, na verdade, são as pessoas que tem compromisso com o Brasil como a Dilma tem compromisso Parece que a noiva é a mesma E enquanto isso, em Curitiba, na Assembleia Legislativa do Paraná A venda de móveis que não servem mais para o Estado está causando polêmica O deputado líder da oposição, Tadeu Veneri, do PT, sugeriu que o governo de Beto Richa venda o Palácio Iguaçu Eu sugiro que venda o Palácio Iguaçu Eu acho que nessas alturas que o governo está fazendo, é venda o Palácio Iguaçu, porque não tem mais sentido Então me parece agora que o governo está num processo de vender pessoas que vendem o fogão para poder comprar comida Quer dizer, não tem mais sentido E enquanto isso, o líder de Beto Richa, deputado Luiz Cláudio Romanelli, do PMDB, se superou nesta semana Primeiro, soltou essa pérola aqui É melhor entrar na Assembleia Legislativa do Camburão do que sair de dentro dela no Camburão Tendo, obviamente, esse fetiche criado, como você gosta de falar, da bancada do Camburão Para mim, pessoalmente, isso não me ofende E depois de ter a coragem de dizer que o Camburão foi inventado pela imprensa Romanelli, para defender Beto Richa, discutiu com o deputado pontagrossense Márcio Paulic, do PDT O fato aconteceu porque Paulic protocolou um requerimento pedindo explicações do governo Sobre a lei aprovada em agosto deste ano E que prevê isenção de pedágios para pacientes que fazem tratamentos contínuos de doenças degenerativas A pedido de Romanelli, o requerimento de Paulic foi rejeitado por 25 votos a 13, mas teve discussão Por favor, podem votar Eu peço o voto não Nós pedimos o voto sim, pela vida, pela cidadania e as pessoas que precisam fazer tratamento sem pagar pedágio, senhor presidente Senhor presidente, fazer demagogia é um negócio tão bacana, né? Ainda mais fazer, quer fazer piquenique no nosso jardim Pois é, e ser cínico é pior, senhor presidente Senhores deputados, vossas excelências já encaminharam os dois Depois da sessão, vossas excelências têm o tempo suficiente para abraçar e se discutir o tema E é ciúme, ciúme de você, ciúme de você, ciúme de você E enquanto isso, na Câmara dos Vereadores de Ponta Grossa, algumas máscaras já estão caindo Alguns vereadores estão até rodando a baiana Tudo isso porque as eleições estão chegando E o vereador Daniel Mila, do PSDB, que já foi do grupo do prefeito Marcelo Rangel Anda nervoso, magoado com o prefeito Mila, mais uma vez, chamou a atenção de Rangel Agora o prefeito não pode vir jogar a sua responsabilidade na Câmara Municipal Se ele fizer isso, o prefeito que peça a licença que eu vou administrar a prefeitura E resolva os seus problemas Isso nós podemos fazer, isso dá pra fazer Mas que baita macho 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 E o que será que Rangel fez ao vereador Mila para deixá-lo tão magoado? Pois parece que depois de sair da base do governo, agora Mila quer mesmo rodar a baiana Prefeito, deve estar assistindo aí no seu gabinete Porque eu já fui da base E vi quantas vezes ele assistindo Através da telinha E remoendo de raiva Quando alguém cobra suas atitudes Agora me vejo, cadê a câmera? Onde que está sendo filmada essa? Olha pra minha cara, prefeito Eu vou lhe ensinar como se administra uma cidade Eu vou lhe ensinar E apesar do prefeito Marcelo Rangel afirmar que está sempre nos bairros O vereador careca do Solidariedade disse que isso não é verdade Prefeito, enxergue o povo que colocou o senhor aí Vá no bairro, visite o povo pra ver o que está acontecendo Se faz o povo, fala, se não faz, fala também Esse defeito sei que todo mundo tem Se faz o povo, fala, se não faz, fala também Esse defeito sei que todo mundo tem Enquanto isso, como disse o vereador Pascoal Adura do PMDB Depois de tantas barbaridades, é o que temos para hoje Não mais, com todo o respeito que eu tenho aos senhores no dia de hoje Eu gostaria que encerrasse essa sessão Porque já está pesado demais A coisa está feia A coisa está preta Quem não for filho de Deus Está na unha do capeta Você ouviu Enquanto Isso Todo mundo pede bem se ele voltou Se é pro bem de todos, digo ao povo que tem algum Eu fico com o motorico